Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós estamos na Praça Conegonório, aqui no centro de Autos. Já faz um bom tempo que eu não andava na Praça Conegonório, que é a principal praça do município de Autos, é a Praça da Matriz. E hoje eu vim aqui à Praça Conegonório para entrevistar o nobre José Gil Barbosa III, que está aqui do meu lado. E nós vamos... Tudo bem, né, terceiro? Tudo bom. Prazer falar com você. Bom, nós vamos conversar com o terceiro sobre essa questão do prêmio Seu João Claudino, que está gerando uma polêmica muito grande em todo o estado do Piauí. O terceiro é um escritor, é um pesquisador, e ele trabalha com a cultura popular propriamente dita, com o âmago, com o mais profundo da cultura popular. Fala um pouco sobre o seu projeto cultural, terceiro. Tony, assim, eu sempre fui, acima de tudo, um leitor, né? E, assim, cresci num meio riquíssimo de cultura, inclusive com a minha família e com os conhecidos também. Você, inclusive, é uma pessoa que eu conheço desde a infância, né? E a gente vai tendo acesso e vendo. E quando a gente tem uma curiosidade, a gente busca ler e conhecer um pouco melhor o que foi através daí. Conhecer um pouco melhor a história do meu lugar, da minha cidade. E também do estado, né? E, assim, entre as várias leituras, eu me lembro também das contações de história. Na mais terra e infância, quando contavam uma realidade talvez um pouco diferente do que se tem hoje, onde as pessoas contavam antigamente, nas calçadas, aí contavam histórias para os mais novos, né? E ficavam conversando entre si. Havia uma socialização hoje um pouco, parece que distante no tempo, entre a família, quando não se tinha um telefone celular na mão, mas sim o principal meio de contato era o físico mesmo, através da conversa entre os conviventes. Eu me perguntava, porque quando, já há muito jovem ainda, né? Porque que quando a gente vai ler, ou que a gente vai falar sobre as lendas do Piauí, só se fala em Isabelê, em Cabeça de Cuia, é no... Uma coisa mais concentrada nas lendas da capital, né? É, da capital ou das grandes cidades piauíenses, né? Como é o caso de Parnaíba, então, assim, são concentrados nas lendas da capital e, aliás, talvez nem abranjam todas as lendas da capital. Aqui na Cidade de Altos, por exemplo, a gente conseguiu catalogar, Humberto, mais de 60 histórias, mais de 60 lendas ou registros orais que eram repassados de geração em geração, né? E que você... A maioria das lendas, elas são de Altos ou tem outras cidades também? Não. Como o nome do projeto é... O projeto é Causar a Fechadura do Piauí, é voltado pro Piauí. Então tem muitas cidades que participam do seu projeto. Sim, sim. Assim, Tony, quando... Até porque eu sou advogado e, às vezes, eu vou fazer audiências fora daqui de Altos, né? Já aconteceu muito. E aproveita pra conversar com as pessoas. Aí eu aproveito no caminho. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma audiência em Piripi e no caminho passando ali, perto de... Entre... Capitão de Campos, ali, Cocal de Teile. Na beira da estrada tinha uma casinha de... Do que o povo chama de alma milagrosa. Aquelas almas que o povo... Que depois de falecidas, o povo vai... Vai fazer promessas pra eles, é... É... Contratam como se fosse um santo popular. Né? E tinha uma casinha que imediatamente eu reconheci. Cheio de... Cheio de esvotos. E tudo mais. Bem na beira da estrada. Aí eu já pensei assim. Na volta eu vou procurar alguma casa próxima aqui. E... Que é o final do Samuel. Era a primeira vez que eu participava de uma edital ligada à cultura. Né? E assim... Eu tentei, até por ser... Até... Apesar de já estar envolvido com produções culturais desde ter começado esse trabalho lá atrás, em 2015, 2016. É... É... O blog é de 2017. Mas apesar disso, eu... 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 Me senti assim um pouco até lisonjeado no primeiro momento. Por meu nome ter saído no resultado preliminar. Mas a gente fica até difícil de saber por que saiu lá e por que não saiu depois. Assim... No resultado preliminar, 68 pontos. Mas eu não sei dizer assim. Por quê? Eu sei que eles pediam... Um critério de pontuação que eles pediam essas declarações. Né? E eu mandei. Também... Eles pediam... Um outro critério de pontuação era a relevância. É... Uma moça... Uma moça de São Paulo. É uma escritora, inclusive, premiada com o Prêmio Internacional. É... Micheline Verunsch. Ela estava fazendo uma pesquisa sobre... Sobre as almas milagrosas. Ela comentou comigo pelo Facebook que aqui no Piauí não tinha... É... Tanto um registro disso. Ela comentou, inclusive, que no Ceará... Tinham livros e tinham... Tinham textos que ela tinha tido acesso. É... Que permitia conhecer várias almas milagrosas. E a história delas em... No Ceará. Mas aqui no Piauí, salvo alguma coisinha que saia na internet de um lugar ou de outro. Em regra, não tinha, assim, um... Um registro catalogado como eu fiz. De mais de 50 santos populares, né? Porque aqui a gente conhece muito a nível estadual. Talvez o motorista Gregório, né? Afinado a Alda em Barras. No segundo edital, não apareceu mais. No segundo edital, o que foi que aconteceu? No primeiro momento, o resultado preliminar 68 pontos. Aí abriu o prazo de recurso por 24 horas, né? Mais ou menos. E aí, eu mandei o recurso, pedindo que fosse mantida a classificação, apenas retificado os dados que eu te falei. Nunca veio a resposta do recurso. O que foi que aconteceu em seguida? Inúmeros artistas do Piauí todo, né? Se sentiam prejudicados, inclusive pela colocação de pessoas no edital, tanto físicas como jurídicas, que não eram diretamente ligadas à cultura. E aí, no prazo em que eles deveriam dar um resultado definitivo, eles lançaram, foi uma errata do resultado preliminar, devido às críticas que sofreram. E aí, no caso... No caso, no meu caso, já no meu caso, nesse momento de errata do resultado preliminar, o que foi que aconteceu? Eu vou lá e abro a lista dos classificados na minha categoria, né? Na errata. E aí, eu vejo lá, novamente, meu nome, o nome do projeto ainda não retificado. Vejo o nome da minha cidade de origem ainda não retificada. E eu com a mesma pontuação, 68 pontos. Eu ainda estava lá na lista de classificados do resultado preliminar, certo? Em sede de errata já. Ainda mantiveram meu nome. Só que o que eu não percebi, como eu vi meu nome na lista de classificados, o que eu não percebi, que eu só fui perceber depois, Tony, é que na mesma errata, na lista de desclassificados, meu nome também estava. No resultado definitivo, meu nome já não estava. Mas aí, eles lançam o resultado dos recursos interpostos. E no resultado dos recursos interpostos, diz que algum lá tem, assim, não provido, que não provido é quando o pedido é negado. Sim. Aí, outros tem, assim, provido parcialmente, né? Que é quando a pessoa deve fazer dois, três, quatro pedidos e alguns são atendidos, outros não. Né? E o meu foi provido integralmente, entendeu? Então, como é que um recurso provido integralmente, onde eu digo e peço que seja mantida a classificação com a mesma pontuação e apenas retificado os dados, se eu pedia para ser mantida a classificação, como eu fui desclassificado? Se eles mesmos dizem... Que foi provido. Que foi provido. Integralmente. Integralmente. Você vai judicializar? Vou. Vou judicializar. Porque foi uma série de erros aí que é perceptível. Inclusive, respeitando também, deveria respeitar os próprios critérios do edital que eles lançaram, que eles mesmos não respeitaram. Esse edital teve quatro ou cinco erratas, alterando o cronograma, alterando tudo. Mas, com certeza, é uma questão que notoriamente é perceptível uma série de erros que eu tenho certeza que eu não sou o único caso. Entendeu? Eu não sou a única pessoa que está alegando e demonstrando, até documentalmente, os erros cometidos.